E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio de Janeiro, estamos nós na continuidade do estudo da obra de André Luiz. Como nós falamos, esse foi um projeto de Gerson Simões Monteiro, que apresentou a nossa querida Berenice Lima e a partir daí, fomos estudando, né? Desde a primeira obra, Nosso Lar, e fomos seguindo. Particularmente, eu entrei nos mensageiros, né? Quando começou os mensageiros. E a partir desse momento, estamos tirando, assim, ensinamento, lições, nada extraordinário. Mas tudo que sirva para o alicerce da nossa reforma moral, para a consolidação da nossa fé, em termos de conhecimento de vida espiritual, para o enfrentamento das situações que são comuns na nossa vida, de espíritos aprendizes, ainda no mundo de provas e expiações. E estamos nesse momento, como já foi anunciado, estudando a agenda cristã. E na obra agenda cristã, estamos na lição 41, que tem como título Defenda-se. Vamos olhar, assim, com bastante carinho, com bastante atenção, as sugestões que são dadas em cada parágrafo, em cada nota, e vamos ver se são úteis ou não para a nossa vida, no nosso dia a dia. Então ele começa, Defenda-se. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. E nesse momento social, nesse momento espiritual, porque estamos passando tantos boatos, não é companheiros? Quantas informações nefastas que são trazidas, por quê? Por aquelas almas invigilantes, por aquelas criaturas não tão ocupadas, que se ocupam, na verdade, desculpe o jogo de palavras, né? Se ocupam em abrir as suas mentes, para sugestões inferiores, sejam próprias, sejam de amigos espirituais igualmente desocupados, ou muitas vezes até na intenção de fazer a discórdia, de trabalhar a descrença, de semear a desunião, e muitas vezes na associação da ideia do encarnado com o desencarnado. E aí começam aqueles boatos acerca até da nossa saúde, acerca até daquilo que pode ser motivo da nossa estabilidade, e aí a gente acaba se tornando perturbado. E muitas vezes até os boatos existem em relação a pessoas, até pessoas amigas, trazendo a divisão, trazendo a discórdia, trazendo a incompreensão, trazendo a dificuldade para aquele grupo em que estamos inseridos. E aí ele diz, a intriga é uma víbora que se alinhará em sua alma. Certa feita, uma companheira, numa questão de relacionamento, ela virou e falou assim, Deusa, é como um cristal quebrado. depois que quebra, a gente tenta emendar, mas fica a marquinha da emenda. E aí a gente está vendo que muitas vezes a marquinha da emenda, a rachadura, ela não está alicerçada no fato real, mas no fato imaginário, no fato do boato, em que a criatura coloca mais lenha na fogueira, causando a desarmonia, estimulando a pior parte do outro. Então, é essa víbora, né, que vai ficando escondida ali. E a qualquer momento, essa víbora, ela vai atacar e muitas vezes, injustamente, aliás, todo ataque seria injusto, né? A gente pode até se defender, mas se a minha defesa está baseada num ataque, ela não é legítima de acordo com a lei de Deus, de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. E se a gente se coloca como cristão, não dá pra falar assim, ah, mas aí eu ainda sou imperfeito. Tudo bem, eu ainda sou imperfeito. É melhor até, ao invés de eu falar, eu ainda sou imperfeito, eu falar, eu sou perfectível. Porque quando eu falo, eu sou perfectível, eu abro uma possibilidade. Quando eu falo, eu sou imperfeito, eu estaciono. E aí ele continua a nos falar, não transforme seus olhos em óculos da maledicência. E quantas vezes até, pelo nosso olhar, nós julgamos, nós nos precipitamos. Hoje, nesse momento que nós vivemos, as redes sociais, quantas vezes a criatura entra na rede social do outro, não com o sentido da amizade, mas no sentido para descobrir algumas questões e fazer uma exposição maledicente do outro. E aí vem a questão, meus queridos, o que é que a gente ganha com isso? A gente fica mais pacificado? A gente fica mais harmônico? A gente fica mais feliz com esse movimento? E aí vamos até pensar, se isso me traz felicidade, é sinal que eu vou ter que correr para o pronto-socorro de Jesus. Porque a lei é essa, fazer aos outros o que queirás que os outros vos façam. E aí, será que eu gostaria que fizessem isso comigo? E aí tem uma outra questão. Se eu gostaria que o outro agisse assim comigo, é sinal que eu tenho que me medicar com Jesus e me medicar até com os médicos, com os terapeutas da terra, porque é sinal que a minha autoestima, a minha consciência enquanto filho de Deus está profundamente abalada. Pensemos nisso, meus amigos. Então, ele coloca assim, não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua mente, porque muitas vezes eu acho que eu estou fazendo mal ao outro, que eu estou prejudicando ao outro. Mas é assim, tanto o bem quanto o mal, até chegar ao próximo, passa por mim. E quando passa por mim, é claro que o bem vai me fazer muito bem, mas o mal vai me fazer muito mal. Então, eu tenho que estar muito atento a esse meu movimento, né? A essa minha motivação, aquilo que eu estou olhando. E aí, vamos lá, continua André Luísa nos falar. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. E a gente, muitas vezes, usa a nossa força muscular, a nossa mão, e eu posso até falar assim, ah, mas eu não bato em ninguém, eu não agredo em ninguém. Tudo bem, mas o meu movimento, a minha vontade é para agredir. Os meus gestos dentro de casa são gestos bruscos, rudes, tipo assim, eu começo a bater com cadeira, eu bato com porta, eu jogo as coisas. Olha só, isso aí é um movimento agressivo. É um movimento agressivo. Eu não preciso bater com uma porta. Eu não preciso arrastar a cadeira, a não ser que eu não tenha forças para levantá-la. Tudo bem, mas caso contrário, se eu posso levantar a cadeira, eu vou levantar a cadeira, eu não preciso jogar. Eu não preciso jogar objetos. E muitas vezes, esse jogar, eu estou silenciosa, mas é como se fosse uma palavra de baixo calão que eu não falo, porque na minha educação não compete, mas a minha ação é uma ação venenosa. Como, na verdade, tudo vibra no universo e o fluido, como está lá em A Gênese, no capítulo 14, o fluido é neutro, ele é qualificado pelo meu pensamento, pelo meu sentimento, pela minha emoção, o ambiente que eu estou se torna altamente agressivo. E quem é a primeira pessoa que vai sofrer essa agressividade do ambiente? Sou eu mesma. então, quando ele fala, não faça das suas mãos lanças para lutar sem proveito e muitas vezes até, gente, é no nosso dedinho, né? Na forma como eu aponto o meu dedo, a veemência que eu uso com isso é muito sério, gente. Tem a canção da evangelização. Quando eu aponto um dedo para o vizinho, eu tenho três apontados para mim. Eu já falei em programa anterior, até a questão da arma. Muitas vezes, a gente não dá arma aos nossos filhos, mas a gente usa aquele sinal muito triste, que é o indicador para frente, o polegar para cima, simulando um revólver, simulando uma arma. E aí, como é que eu quero ter paz? Como é que eu quero viver com segurança, se eu uso meu próprio corpo como instrumento de agressão? É para a gente parar e a gente meditar. Então, ele diz aqui, não faça das suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na sementeira do bem. E é muito linda essa palavra da sementeira, porque o semeador, ele vai com muito cuidado. Ele conhece o solo, ele coloca a semente e quando ele coloca a semente, qual é a esperança? É que ela produza, é que ela progrida. E aí, vamos olhar na nossa vida, nesse ano que está iniciando, que sementes a gente está lançando. E vamos vibrar para que essas sementes progridam, para que essas sementes produzam, para que todos possam ter a alegria, a esperança, a confiança desses bons frutos, que na verdade a frutificação vem de Deus, a semente também vem de Deus. Mas o cuidado veio do nosso coração, veio do nosso amor. Bem, amigos, estamos no estudo da obra Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através das ondas abençoadas, amigas, fraternas, da Rádio Rio de Janeiro. E estamos no capítulo 41 desta obra, cujo título é Defenda-se. E vamos continuar o estudo da obra? Quando André Luiz nos fala, não menospreze suas faculdades criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. E aí, quais são essas faculdades criadoras? Bem, a criação começa na mente. Então, eu posso usar a minha faculdade criadora para a escrita, para a palavra falada, para a palavra escrita, para as diferentes habilidades manuais, seja no setor das artes, no setor do artesanato, para as tarefas até do dia a dia. A confecção da alimentação, a organização de um ambiente, a higienização de outro ambiente e também as faculdades genésicas, que são aquelas relacionadas as nossas expressões da vida sexual. Mas ele fala para a gente não menosprezar. E o que que é menosprezar? É usar de uma forma menor, menos. Prezar é gostar, é, vamos dizer assim, é ter carinho, é ter cuidado. Então, para a gente não ter menos cuidado com as faculdades criadoras, centralizando nos prazeres fáceis. E eu sempre lembro do nosso querido Mário Lamra, quando ele fala que a gente, às vezes, confunde felicidade com facilidade. E a gente tem que sair dessa confusão. Então, a gente não menosprezar essas faculdades, centralizando nos prazeres fáceis. E a gente está vendo no noticiário, quando os companheiros, nesse momento, em que a gente tem que ter cuidado com a nossa saúde, com a saúde do nosso próximo, a criatura usar. Por quê? É um prazer. Na verdade, está junto. Todos nós gostamos. Quem é que não gosta de uma reunião confraternativa? Quem é que não gosta? Todos nós gostamos. É um grande prazer. Mas, nesse momento, não é recomendado. E aí, André Luiz coloca, você responderá pelo que fizer delas. Vamos ter atenção, meus amigos? Vamos ter atenção? Por quê? Eu posso responder e posso até fazer, mas eu não me infectei, eu não tive problema nenhum. Mas e pra quem eu passei? Muitas vezes, até de forma inconsciente. Porque a minha atitude foi menos preso. Eu prezei menos os recursos que Deus está me dando. Vamos meditar, meus queridos. É o tempo, é de pensamento, é de crescimento, é de meditação. É de avaliação. Para escolhermos, a cada momento, aquilo que é melhor. Para cumprirmos, como está na questão 132 de O Livro dos Espíritos, a parte que nos compete na obra da criação. As excitações permanentes. Porque, muitas vezes, eu acho que ser saudável, ser ativo, é estar a dois mil por hora. E a gente deve estar ativo? Deve. Mas se oferecer momentos de tranquilidade, momentos de calma, momentos de meditação, momentos de equilíbrio, é uma atitude altamente saudável que todos nós podemos escolher. Porque ele fala, né? Não condene sua imaginação às excitações permanentes. Por quê? Suas criações inferiores atormentarão o seu mundo íntimo. Então, é aquela situação que eu vivo desassossegado. E não há necessidade de eu viver desassossegado. E quando a gente fala, não é para os outros, não é para nós mesmos. Muitas vezes, nós assimilamos comportamentos, vibrações, pensamentos, sentimentos que não nos pertencem. E aí, isso vai tirar nossa tranquilidade. Eu até falo assim, ah, mas acontece que o fulano, ciclano ou essa situação me entranquilizou. Na verdade, não foi isso, não. É que eu me condenei. É que eu absorvi algo que, na verdade, não me pertencia. Então, eu tenho que ter, assim, muita atenção, muito cuidado para não me desequilibrar. E, na verdade, todo desequilíbrio é desnecessário. Porque a prova vem para a gente ganhar competência. Se eu estou usando a prova de uma forma diferenciada, é sinal que não está bom. Não está bom nem para mim, nem para o meu ambiente, nem para o meu próximo. E aí, ele continua a nos trazer. Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Porque, muitas vezes, eu acho assim, ah, estou sofrendo. Então, eu estou evoluindo. Eu estou crescendo. E é isso. E aí, eu acabo até buscando o sofrimento. São os chamados tormentos voluntários que, lindamente, em o Evangelho segundo o Espiritismo, vem a explicação. Então, eu não preciso conduzir os meus sentimentos a esse prazer de sofrer, porque isso acaba sendo até uma disfunção. É uma questão masoquista. E eu coloco, atribuo, a vontade de Deus. E, na verdade, não é. É a uso indevido ou a uso inconsequente, inconsciente, de meu livre-arbítrio. Então, ele fala. Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Ensine-os a gozar o prazer de servir. Olha só. Então, eu posso substituir esse grande sofrimento pelo prazer de servir. E o prazer de servir é algo assim, tão importante, que ele traz saúde, gente. Ele traz amadurecimento. Ele traz alegria. Ele traz leveza. enquanto a volúpia de sofrer traz peso, porque, a todo momento, a imaginação está caminhando por situações desfavoráveis, desnecessárias, nem sempre dentro da nossa necessidade de crescimento, de evolução, de melhoria, de aperfeiçoamento. Então, vamos ensinar para nós mesmos, ele está falando, educar os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade, para o prazer de servir. E aí, a gente lembra a querida Maria Dolores, quando ela nos diz, né? Nunca esmoreças. Trabalho aprimora o mundo todo. Quanta flor nasce do lodo. Lodo. Quanto amparo vem da dor. E é isso, gente. É do lodo, porque às vezes eu acho que eu não posso servir, eu não posso fazer nada, porque eu sou tão imperfeito. Ainda tem essa região lodosa dentro de mim. O que que eu faço? Não, meus queridos. Vamos saber que se do lodo nasce o lírio, o lírio puro, puro, lindo, com perfume maravilhoso, o trabalho faz essa mágica, vamos colocar entre aspas, em todos nós. Porque à medida que eu vou trabalhando, que eu vou me desenvolvendo, eu vou vendo que eu sou capaz, eu vou vendo que o bem vale a pena. É uma mensagem que eu vou mandando para mim mesma, e isso é educação. E a cada momento, eu vou me sentindo mais estimulada a trabalhar o bem pensar, o bem sentir, o bem falar, o bem fazer. São etapas generosas, são etapas importantes dentro do meu encaminhamento moral. É isto que é muito bom. Então, ele vai dizendo, né? E essa alegria, aí a gente começa a entender a alegria de Jesus. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vim para fazer a vontade do pai que está nos céus. Olha só, Jesus nos ensina a todo momento esse imenso prazer de servir. E ele continua nos falando assim, não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. Gente, isso é tão sério, né? Porque muitas vezes eu falo assim, ah, eu quero o paraíso, eu quero o melhor. E a gente até levanta bandeiras, a gente até abraça causas. Mas eu indico para o outro caminho do inferno através de quê, gente? Através dos tormentos, através da exclusão, através do não, vamos dizer assim, da não clareza dentro do ensino, através do afastamento. Então, eu acho assim, não, mas eu estou procurando o melhor, eu estou procurando o paraíso, mas vem cá. Nós não aprendemos com Jesus que o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Como é que eu posso chegar a Deus desprezando o meu próximo? Como é que fica isso, meus amigos? Então, é essa questão que ele diz pra gente, né? E aí ele coloca, não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A E aí nós nos lembramos das expressões verdadeiras de Jesus. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Quando falarem, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, não acrediteis. O reino de Deus será construído dentro de cada um de nós. E nesse ano novo, nesse tempo que está se iniciando, eu falo até muito bonito, né? O calendário reencarna. O calendário será a reencarnação desse novo tempo. Que a gente possa parar, meditar e pensar quais são os caminhos que eu estou indicando para o meu próximo. Sejam eles encarnados, estejam eles desencarnados. O que é que eu estou enviando para o meu próximo? Qual é a mensagem que eu, como espírita, como cristã, eu estou enviando para a humanidade inteira? Ah, Deusa, mas eu não tenho essa abrangência toda. Temos sim, porque é vibração. Que tipo de vibração eu estou colocando no ambiente em que eu vivo? Que a gente possa parar, meditar, escolher, acrescentar, somar no bem. Esta, na verdade, é a grande missão que Jesus deu a cada um de nós. Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Muita paz para todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.